Me dará um outro amigo quando eu precisar E se eu cair, se eu vacilar, quem vai me levantar? Sou eu que vai ouvir você Quando o mundo não puder te entender Foi Deus que te escolheu pra ser O melhor amigo que eu puder ser Amigos pra sempre Dois amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre Para saber se Deus quiser Quem é que vai me acolher na minha decisão Se eu me perder pelo caminho Quem me dará a mão foi Deus Quem é que vai me acolher Você e eu Amigos pra sempre Para saber se Deus quiser Amigos pra sempre